Ah tá, esse é muito romântico. O que eu fiz para minha vida Foi tudo que um homem queria fazer Eu nunca pude ver amanhã Eu nunca me contei sobre essas sorras Como você pode ver um coração romântico? Como você pode ver o fogo de seca? Como você pode ver o sol de seca? O que faz o mundo se torna? E como você pode ver um homem, esse homem brilhante? Como você pode ver o sol de seca? E me esquecer de lembrar que o dia se tornou por Eu nunca pude ver amanhã O que você pode ver o sol de seca? E como você pode ver o sol de seca? Como você pode ver o sol de seca? Como você pode ver o sol de seca? E como você pode ver o sol de seca? E como você pode ver o sol de seca? E como você pode ver o sol de seca? E como você pode ver o sol de seca? Obrigado.